Olá, bom dia, eu sou Carolina Becker e começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta segunda-feira, 15 de janeiro. E vamos até o Palácio do Planalto, onde está a repórter Luana Karen. Ela traz informações sobre a agenda do presidente Michel Temer. Bom dia, Luana. Olá, Carol. Bom dia, bom dia a todos. O presidente Michel Temer recebe às 10 horas aqui no Palácio do Planalto o apóstolo Valdemiro Santiago, fundador da Igreja Mundial do Poder de Deus. Bom, e na manhã desse domingo, o presidente Michel Temer se reuniu com os ministros da Fazenda, Henrique Meirelles, da Secretaria-Geral da Presidência da República Moreira Franco e da Justiça Torquato Jardim, no Palácio da Alvorada. Pelo Twitter, o presidente disse que a reunião foi para avaliar o cenário econômico, as medidas para reduzir a inflação, a geração de empregos, além da necessidade da reforma da Previdência. Após o encontro, o ministro Moreira Franco afirmou que a economia está respondendo às medidas tomadas pelo governo, mas que a incerteza sobre a aprovação da reforma da Previdência está prejudicando a manutenção dos avanços do país. A expectativa do governo é votar a reforma da Previdência na Câmara dos Deputados até o final de fevereiro. Para isso, são necessários 308 votos favoráveis entre os 513 deputados federais. E o presidente Michel Temer fez o trajeto entre o Palácio do Jaburu, onde mora, e o Palácio da Alvorada, local da reunião com os ministros, na manhã de domingo, caminhando. A distância entre as duas residências oficiais é de cerca de 2 quilômetros, Carol. Obrigada, Luana. Bom trabalho para você aí no Palácio do Planalto. E o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, está otimista em relação à mudança na posição do Brasil para estável pela agência Standard & Poor's. Ele destacou que o país está no caminho certo e que o Congresso Nacional deve aprovar as reformas necessárias para manter o crescimento. A agência internacional de risco Standard & Poor's rebaixou a nota de crédito do Brasil de BB para BB negativo. Segundo o relatório da agência, houve vários avanços na gestão do presidente Temer. O documento também aponta que o déficit previdenciário afeta negativamente a avaliação fiscal e destaca que em 2016 esse déficit na Previdência foi de 2,4% do PIB, quase tão grande quanto o déficit primário do governo geral de 2,6%. O ministro Henrique Meirelles disse que é uma avaliação normal e que está otimista em relação à mudança do rating do Brasil. O Congresso tem mostrado que tem aprovado as reformas fundamentais para o país, aprovou o teto de gastos, fundamental, porque fixou o parâmetro de crescimento das despesas públicas, aprovou a reforma trabalhista, aprovou a lei das estatais, a governança das estatais, aprovou a TLP, aprovou o cadastro, está em aprovação, cadastro positivo, duplicata eletrônica. Em resumo, existe um histórico de aprovações de medidas relevantes e importantes para o país que nos leva a continuar absolutamente confiantes, seguros, de que essas melhoras continuarão ocorrendo e, portanto, a perspectiva de aumento de rating é uma questão de tempo. Meirelles também falou do papel do Congresso para aprovar medidas importantes para a economia, como a reforma da Previdência. O Brasil está se recuperando, a economia está crescendo, os empregos estão sendo criados. A continuação da inflação sob controle, que me parece também já estar na previsão de todos os analistas, etc. Isso não há grande controvérsia. E a aprovação da reforma fundamental, que é a previdência de outros projetos de ajuste fiscal, que continuamos reafirmando a nossa avaliação de que serão aprovados. Apesar do rebaixamento, a agência colocou o Brasil em perspectiva estável, ou seja, sem previsões para novo corte no curto e médio prazo. Segundo a agência, isso se justifica pelo perfil externo comparativamente sólido do país e a flexibilidade e credibilidade de sua política monetária e cambial. O mercado financeiro elevou a estimativa de crescimento da economia neste ano para 2,70%. Os números estão no boletim Focus do Banco Central. A estimativa de inflação foi mantida em 3,95%. As projeções levam em consideração a Selic, a taxa básica de juros da economia, em 6,75%. A Receita Federal paga nesta segunda-feira o primeiro lote residual do Imposto de Renda Pessoa Física de 2018. São declarações que deixaram a malha fina referentes aos exercícios de 2008 a 2017. A consulta, liberada desde a semana passada, poderá ser feita no site da Receita Federal ou por meio do Receita Fone no 146. A secretária nacional de Políticas para as Mulheres, Fátima Pelais, participou ao vivo nesta manhã do programa Por Dentro do Governo, aqui da TVNBR. Entre vários assuntos, ela comentou sobre o movimento feminista das artistas americanas contra o assédio sexual e sobre o manifesto de mulheres francesas pelo direito que os homens teriam de importuná-las. Para a secretária, um debate é sempre necessário. Não é não. Essa é a campanha que nós trabalhamos, essa é o que nós temos que ver. Quando você fala em importunar, já está dizendo. Quem tem liberdade de importunar alguém? Então, quando você tem alguém que quer cortejar, que está buscando uma parceria nesse sentido, ela não vai sentir que está importunando. Então, a mulher sabe muito bem o que é quando ela está sendo importunada, quando ela está sendo assediada, de quando ela está sendo ali buscando uma relação que podemos dizer, eu sou da época da paquera ainda, não é? Então, quando você está querendo ficar com alguém hoje, quando os jovens dizem. Então, acho que é uma diferença muito grande. Quando alguém passa a mão no joelho de uma mulher e que essa mulher não aceita, isso é um assédio. Nós não podemos aceitar. Então, acho que esse movimento, esse debate está muito interessante. Mudou, o mundo mudou. As mulheres não aceitam isso mais e os homens precisam entender isso. Acho que esse debate, ele é necessário. É necessário, mas você tem que saber o limite de onde começa a sua liberdade e aonde termina a do outro. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau, tchau.